Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais esse estudo da célula. E essa semana vamos estudar sobre a ascensão de Jesus. Lembrando que nós estamos em campanha de evangelização, a vida é melhor quando compartilhada. Você ter convidado pessoas novas para estarem com você na sua célula? Quantos visitantes passam aí pela sua célula durante um mês, durante dois meses? Um ponto para você refletir junto com a sua célula, tá bom? Bom, agora sobre o estudo, o título é A Ascensão de Jesus, baseado em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 11, onde Lucas nos deixa esse ensinamento, narrando como foi, escrevendo como foi. E eu quero que você comece o seu estudo com a seguinte pergunta. Na sua opinião, por que Jesus ressuscitou? Existem vários motivos e você pode compartilhar aí com o seu grupo para você iniciar o seu estudo. Um deles, que eu anotei aqui, é a confirmação de que Cristo, de que Jesus realmente é Deus. Ele venceu a morte. O segundo é a vitória sobre o pecado e também sobre a morte. A segunda que eu anotei aqui para responder essa questão é a garantia da nossa justificação. Ele prometeu, ele venceu a morte e ele, de fato, cumpre o que promete. A esperança da ressurreição futura também nós temos, porque ele ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. E a ressurreição nos ensina, nos fala sobre a ascensão e também sobre a intercessão. Bom, esse primeiro ponto, com certeza, essa primeira pergunta vai dar para você trazer aí à discussão o assunto. Bom, de fato, a ascensão estabelece um novo capítulo na relação entre o céu e a terra. E ela prenuncia a nós o derramamento do Espírito Santo e a promessa da presença contínua de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo. Primeira pergunta aí para você compartilhar com a sua célula. Primeiro ponto, a prova da ressurreição, baseado em Atos capítulo 1, verso 3. Bom, com certeza, quando você lê o texto, você vai ver que existem provas incontestáveis. Mas por que dessas provas incontestáveis? Porque os discípulos precisavam solidificar a fé. Eles precisavam fortalecer a fé. E eles precisavam ver que Jesus venceu a morte. Eles precisavam crer nas promessas, porque eles viram o sofrimento, a morte e o sepultamento. Agora, Jesus ressuscitou. Eles precisavam vê-lo ressurreto. E agora ele passa 40 dias com os discípulos, ensinando, fortalecendo a fé deles. Então, é sobre isso o primeiro ponto. Uma pergunta aí para a gente entender sobre a questão da ressurreição. Em sua opinião, em quais aspectos a ressurreição de Jesus difere da ressurreição de outras figuras bíblicas, por exemplo, como a de Lázaro? Porque Lázaro também ressuscitou. A grande questão é que a ressurreição de Jesus foi uma transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Um corpo mortal para um corpo glorificado. E Lázaro não. Lázaro ressuscitou de um corpo mortal para um outro corpo mortal e depois morreu de novo. Um dia, quando nós formos ressuscitados, no fim de tudo, nós também receberemos. Temos a promessa que receberemos esse mesmo corpo que Jesus estava. Um corpo glorificado. Tá? Então, é basicamente isso, essa resposta do primeiro ponto. Segundo ponto, vai falar sobre a exaltação de Jesus e o reino de Deus. Então, a ascensão de Jesus é descrita como uma exaltação e também é aquele momento onde ele é entronizado no céu. Então, é o início do reinado eterno. E Jesus, então, ele assume agora uma posição na sua ascensão de governar e interceder por nós. Ele senta à direita de Deus Pai. Isso fala sobre soberania, sobre governo, sobre cuidado de Deus. E fala também sobre a intercessão, que ele está intercedendo por nós. Coisa maravilhosa, né? O reino dele é espiritual, em contraposição às expectativas terrenas e políticas que, na época, tinham, até os seus discípulos tinham essa perspectiva de que ele iria ressuscitar e iria estabelecer ali mesmo um governo terreno. Na realidade, não foi nada disso. Ele vai estabelecer um reino e um governo espiritual. Bom, primeiro ponto para você compartilhar aí nesse segundo ponto do nosso estudo. Letra A. O que significa para você, hoje, que Jesus está sentado à direita de Deus? Você pode trabalhar na seguinte perspectiva. Em primeiro lugar, se ele foi elevado a esse posto, ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, nós podemos falar sobre soberania de Deus e sobre a autoridade, que Deus tem toda a autoridade. Você pode falar também sobre a conclusão da redenção. A posição de Jesus sentado sugere a conclusão de sua obra redentora na Terra. Ele concluiu a sua obra de redenção. Cristo, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, ele completou a obra que ele começou na minha vida e na sua vida. Aí tem um texto que diz que Jesus é fiel para completar a obra que ele começou. Ele é fiel justo para terminar até o último dia. Então, ele completou e em nós essa obra está sendo realizada. No fim de todas as coisas, nós vamos desfrutar dessa completude da obra de Jesus. O segundo ponto é o que você entende pelo estabelecimento do reino. O agora e o ainda não. O agora é o que está acontecendo exatamente agora. E o ainda não fala sobre a eternidade. É o que nós vamos desfrutar depois da morte. Isso gera esperança a nós e, com certeza, você tem muitas coisas para conversar com a célula. Terceiro ponto vai falar sobre a intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo nos dá comunhão para termos paz. A intimidade, então, agora, ela marca o começo de uma nova forma de presença através do Espírito Santo. Ele vai, de fato, cumprir aquela promessa de que ele estaria conosco até o fim de tudo. Ele vai estar conosco sempre. O Espírito Santo não somente habita dentro de nós, mas nos transforma e nos capacita para a missão. São esses os benefícios. É uma conexão contínua com Deus. É uma ação de Deus para conosco, nos transformando, nos preparando para um dia estarmos com Ele na eternidade. Bom, temos uma pergunta aqui. compartilhe com a ascensão de Cristo, como a ascensão de Cristo influencia nossa relação diária com Deus? Como que isso pode influenciar? Ele foi elevado a essa posição, agora Ele governa, Ele é soberano, Ele intercede por nós. Bom, a primeira resposta que você pode trabalhar aí é o acesso a Deus através de Cristo. Ele se torna um mediador oficial. Ele é o mediador. A ascensão de Jesus ao céu, onde agora está sentado à direita de Deus, simboliza que Ele serve como um mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. E a presença do Espírito Santo? Antes da ascensão, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos. Está lá em João 16, 7. Capítulo 16, verso 7. A presença contínua do Espírito Santo na vida dos crentes é uma consequência direta da ascensão, onde Ele fala, olha, eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele está comigo com você. Ele é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o nosso principal discipulador. Você já pensou que maravilha você poder orar, mesmo se você estiver angustiado? Nós passamos por momentos difíceis de angústia, de dúvidas e até de decepção. Mas quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos a Ele, falamos assim, ah, Senhor, me ajuda a entender isso. Senhor, trabalha o meu coração. Senhor, Espírito Santo, é Ele quem trabalha em nós, é Ele quem vai mudar a nossa forma de pensar, vai gerar cura, vai nos dar coragem para fazer o que é certo. Que presença maravilhosa. Bom, quero concluir dizendo que a ascensão de Jesus não é apenas um evento para nós lembrarmos ou para estar ali e um dia lermos na Bíblia, ela é a garantia da nossa futura ressurreição e vida eterna. A ascensão fala que nós temos um intercessor constante no céu. E, meu irmão, minha irmã, com essa perspectiva, somos encorajados a olhar além das circunstâncias terrenas e fixar os nossos olhos na realidade celestial que é a eternidade. espero que você tenha uma célula sobrenatural e abençoada e até o próximo estudo, se Deus assim permitir. que é a glória que a sua irmã